Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia, e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor Com o carisma escorpiano estará imbatível, suas investidas têm tudo para dar certo na paquera, viu, escorpião? Pode rolar proximidade afetiva com alguém que você vê com frequência, inclusive com colega de trabalho, onde costuma rolar muito, paquera, essa coisa de amor, né? Na união, clima descontraído e romântico, mas fique de antena ligada, hein? A partir do dia 10, Júpiter vai começar a caminhar ao contrário em seu signo, cutucando o seu lado ciumento e controlador, e te dando, assim, uma vontade de fazer algumas mudanças que, mal pensadas, mal planejadas, podem ser um tiro na água, tá? Família e amigos O sol pisciano vai intensificar a sua sensibilidade, escorpião. A alegria vai moldar os seus relacionamentos pessoais e será muito mais fácil para expressar aquilo que você sente, tá? Convive com os parentes e amigos, também ficará muito mais carinhoso. Trabalho e dinheiro Olha, escorpião, dedique-se às tarefas de que mais gosta e certamente terá os resultados que você espera, né? Conhece aquela história da pessoa que nunca trabalhou? Nunca trabalhou porque sempre fez aquilo que gostava, que gosta, né? Então, quem faz aquilo que gosta não está trabalhando, está se divertindo. É isso que pode acontecer com você, perfeito? A partir do dia 6, Mercúrio e Vênus migram para a sua casa do trabalho, Auxiliando o seu signo a se destacar. Pode conquistar aliados importantes. Sorte com dinheiro nas primeiras semanas, escorpião. E aí, gostou? Gostou? Então, manda para o seu irmão astral, para a sua irmã astral, tá? Clica aqui em compartilhar e manda lá, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, escorpião! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, escorpião!